O evento, realizado no auditório Antonieta de Barros, promoveu o debate de temas como a sustentabilidade, a reciclagem, o aquecimento global e a agroecologia. Segundo o coordenador, Mauro Beal, é importante ampliar as formas de conscientização ambiental para que a população possa, no médio e longo prazo, incluir tais temas no cotidiano. E o simpósio quer justamente isso, ele quer trazer assuntos para debate da sociedade para a questão do meio ambiente, já que hoje nós vemos que a evolução do próprio conceito passa muito pela conscientização das pessoas, dos cidadãos, sejam em casa, começando fazendo a separação do lixo, como em ações coletivas de toda a sociedade. Os participantes assistiram a palestra sobre a radiação dos alimentos. Pela técnica, os alimentos são submetidos a uma quantidade controlada de raio-x, gama ou feixe de elétrons. O principal objetivo do método é inibir a maturação de algumas frutas e legumes, através de alterações no processo fisiológico dos tecidos vegetais presentes. O irradiador que está emitindo a irradiação, ele fica dentro de um bunker. O produto, ele entra nesse, através de um labirinto, ele entra nesse irradiador, é irradiado e sai. Então, é apenas questão de alguns minutos que ele fica exposto à irradiação. E uma coisa que todo mundo pergunta é se o produto irradiado, ele fica radioativo. Não, de jeito algum, não há esse problema. O processo é aprovado no Brasil, é aceito, é aprovado nos Estados Unidos, é aprovado na Europa. Na China, hoje, eles têm mais de 80 irradiadores em funcionamento. Aqui no Brasil, praticamente, nós temos um só. Ainda é uma tecnologia que está começando a ser desenvolvida no Brasil. Obrigado. Obrigada. Obrigado.